Essa é uma pequena introdução, se você quiser ir direto ao tutorial, pule para o tempo que está aparecendo na sua tela. A situação é o seguinte, o Irã está quebrando acordos internacionais e está se armando. Ele nega, mas nós sabemos que ele está recebendo armamentos da Rússia por aviões. Devido a políticas internacionais, não podemos abater esses aviões russos no ar. Mas ninguém falou que não podemos bombardear esses aviões em solo. Sabemos que há quatro aviões de cargas russos estacionados nos pátios do aeroporto. Mas não sabemos com precisão em quais pátios esses aviões estão. Precisamos chegar à área de operação e localizá-los visualmente para poder passar as coordenadas às bombas. O problema é que justamente hoje, no dia da missão, o tempo virou. E o céu está todo nublado com uma camada densa de nuvens com um teto visual bem baixo. Para podermos utilizar o Target Port, o avião teria que descer e voar abaixo dessa camada de nuvens. Porém, isso iria expor o avião a armamentos antiaéreos, podendo facilmente destruí-lo. Então, como podemos localizar os alvos através das nuvens para poder passar a localização às bombas guiadas por GPS, conhecidas como J-DAMS? Bem, vamos utilizar o radar de solo do F-15E Strike Eagle para usar o radar. Vamos primeiro ligar o Master Arms, mudar para o modo Air to Ground. Aqui da direita, vamos abrir no menu principal, Armamento, selecionar Air to Ground, seleciona as duas estações com 4GV J-DAMS. E aqui embaixo, do lado esquerdo de Direct, seleciona a opção Auto, Step e Nose. Beleza? Vamos mudar agora para o menu de armamentos espertos. Então, menu, menu M2, Smart Weapons, fica aqui com aberto. Vamos mudar aqui para Radar de Solo, menu principal, Air to Ground Radar, seleciona ele. Caste o switch para a esquerda longa para tomar controle. Vamos aumentar a distância para 40, já temos visão do Waypoint 2 lá. Mexe o cursor. Vamos olhar aqui para o Waypoint 2. Diminuir um pouco o brilho aqui. Vamos olhar aqui para o Waypoint 2. Aperta TDC Switch Press. Espera alguns segundos. Aqui estão nossos aviões, já dá para ver eles bem claros. Vamos ver, melhorar a resolução. Auto Exist Switch Forge, e depois TDC Switch Press. Espera de novo aumentar a resolução. Aqui estão nossos quatro alvos. Aqui no menu Map, muda para Target. Seleciona o primeiro alvo, pressiona TDC Switch Press. Olha para o Smart Weapon. Transfer Radar. Próximo alvo, TDC Switch Press. Transfer Radar. Próximo alvo, TDC Switch Press. Transfer Radar. Beleza, as quatro GDN estão configuradas. Alvos adquiridos pelo radar. Vamos mudar para o Waypoint 2, onde está o alvo. Então, 2, Steer Point 2. Vamos desligar o piloto automático. Vamos voar em direção ao Waypoint. Então, vamos ganhar velocidade e também um pouquinho de altitude, para até fazer um loftzinho. Vamos lá. Deixa a direção do avião dentro daqueles Brackets ali em cima. Do lado direito, nós temos uma contagem regressiva, que é Time to Manual Release. Eu vou estar daí em Zone. Em Range, o ideal é ficar em Zone. Então, a contagem regressiva ali vai diminuindo. Em Range, espera aparecer em Zone. A setinha ainda vai diminuindo. Ganhando velocidade e altitude. Em Zone. Agora, eu vou pressionando o Pick button. Estabilizar o voo, né? Para não bater com as bombas. Estou estabilizado. Pick button. Pick button. Pick button. Pick button. Pronto. Entramos na zona de rastreamento. Vamos dar o pé daqui. Para as anti-aéreas não pegarem a gente. Beleza. Já estou indo no sentido sul. Ligar para ficar bem longe das ameaças anti-aéreas inimiga. Ligar o piloto automático. Altitude hold. E vamos assistir o show das nossas bombas caindo. Beleza. Estes aviões não voam mais, com certeza. Problema resolvido. Enquanto isso, estamos voltando para casa. Bem, era isso. Super simples. É só vocês praticando bastante aí. E espero que tenham gostado. E vamos voar. E vamos lá. A CIDADE NO BRASIL